O dólar comercial fechou acima de R$ 4,00 pela primeira vez na história. A moeda americana teve alta de 1,83% e foi vendida a R$ 4,05. Só este ano, o dólar acumula uma valorização de 52,47%. Para o economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Armando Castelar Pinheiro, a alta da moeda é reflexo das incertezas políticas e também do cenário econômico desafiador. Olha, a preocupação com certeza. O Brasil vai viver uma queda muito forte no PIB este ano e no próximo ano. O desemprego está subindo em uma velocidade muito grande. E existe todo um desafio na política de fazer as correções que precisam ser feitas. A presidente Dilma Rousseff enfrenta uma complexa situação que mistura a recessão econômica, elevada inflação e aumento do desemprego. Sua popularidade está no pior nível. A oposição apela para seu impeachment e o Congresso, a revelia, questiona o plano de austeridade. Esses ingredientes somados levam à queda do real. Armando avalia que essa desvalorização, que em tese tornaria mais competitivo os setores exportadores, não será tão benéfica como as que ocorreram em 2013 e 1999. O Brasil só não está aproveitando mais essa desvalorização porque a economia mundial está muito fraca. Então, todos os países estão tentando exportar mais e aí a desvalorização não é tão benéfica. O economista afirma que o Brasil precisa de reformas profundas para reverter a queda de nossa moeda. Enquanto elas não vêm, o mercado espera que o real vai continuar a se desvalorizar. Se o cenário econômico e político se deteriorar ainda mais, alguns analistas preveem que o dólar possa chegar a R$ 5. 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 Obrigado.